Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos fazer uma receita saudável, um rocambole de abobrinha recheado com presunto e queijo que fica maravilhoso! Muito fácil de fazer uma receitinha italiana de sucesso aqui! Vamos ver os ingredientes! Duas abobrinhas grandes, raladas, 550 gramas, 4 ovos grandes inteiros, 200 gramas de presunto, 250 gramas de queijo cremoso! Eu estou usando aqui um queijo italiano, porém você pode usar aí na sua casa! Queijo catupiry, pode usar o cream cheese, ricota ou qualquer outro tipo de queijo da sua preferência! Aqui eu vou usar sal a gosto e temperos a gosto! Aqui eu estou usando pimenta, salsinha, orégano... Lembrando que a lista de ingredientes fica aqui embaixo na descrição do vídeo! Então vamos ao modo de preparo! Vamos começar batendo os nossos ovos! Misture os ovos aqui com a nossa abobrinha ralada! Coloque sal a gosto e temperos a gosto! Agora vamos misturar tudo! Misturou legal aqui! Então agora vamos precisar de uma forma grande, com papel manteiga, porque vai ser necessário depois para a gente poder enrolar o nosso rocambole! Vamos passar toda a massa do nosso rocambole aqui para a forma... Vamos espalhar bem aqui por toda a forma... Agora vamos levar essa mistura para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos! E enquanto está lá no forno, aproveita e deixa uma curtida aqui embaixo para me ajudar! E dá uma olhada lá nas redes sociais! Tem o Rafa na Itália no Facebook e no Instagram! Acabou de sair do forno, agora podemos rechear o nosso rocambole! Vou começar colocando aqui o queijo cremoso... No final do vídeo eu vou deixar o link da receita do requeijão e da ricota! Se você quiser fazer em casa aí, para rechear o seu rocambole, vai ficar uma delícia! Vamos espalhar aqui por todo o nosso rocambole! Agora vamos colocar o presunto! Então agora podemos enrolar aqui o nosso rocambole! Olha só que lindo! Vai tirando aqui delicadamente o papel manteiga e vamos enrolando aqui! Por isso que o papel manteiga é essencial na receita, porque ele facilita aqui! Então é isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado dessa receita saudável! Compartilha com os amigos e familiares! E deixa um comentário aqui embaixo o que você achou dessa receitinha saudável! Então, muito obrigado! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Tchau!